Fala galera, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Wellington aí do canal Pássaros do Cia E hoje eu vim gravar a parte 2 pra vocês aí, finalizei o viveiro, certo? Dei a segunda demão Acabei de dar a segunda demão, né? Tô dando uma olhadinha pra ver se não ficou nenhum gato Caso ficou, eu já vou tá repassando Bom galera, eu pintei a grade, essa grade aqui da frente, decidi pintar, ficou mais bonito, certo? E dei a segunda demão por dentro e dei a segunda demão por fora, certo? Então o viveiro ficou assim, vou vir mais de longe pra vocês verem Ficou assim, achei que ficou bem mais claro pros pássaros, né? Reproduzirem Como vocês podem ver, a janelinha aqui, dá pra ver o ninho lá, certinho, certo? Então é isso daí, espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou do vídeo, comentem aí o que vocês acharam, certo? E um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser Tamo junto! Tchau! 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 Tchau!